O carro está bem ali. Estou me sentindo muito fraca. É ela. A senhora está bem? A senhora está bem ali. A senhora está bem ali. O que foi, Sr. Boran? A senhora está bem ali. A senhora está bem ali. Senhora Sila, vamos para casa? Não. Então, para onde vamos? Siga em frente, por favor. Escuta, Sr. Boran. O senhor está bem? Eu posso ajudar? Eu soube em frente. Tchau, tchau.